É, pra fechar a semana, hein? Então esse ficou bem divertido, vamos conferir. 33 graus, dá pra acreditar? Olha o calorão que tá fazendo, gente. Não é pra qualquer um não, viu? Vou te falar, a sociedade sofre, a gente sofre. E hoje o Chutando Balde no centro de Joinville. Deixa eu já abordar o cidadão aqui, tudo bem, senhor? Tudo bem. Qual é o seu nome? Carlos Martins. Prazer te conhecer, Carlos. Segura o balde da tribuna aqui. Pra que o senhor chuta o balde? Hoje o Chutando Balde vai pra nossa região sul, que está totalmente abandonada. Moro 22 anos na rua Henrique Laje e nada de mudança. Então o senhor vai chutar o balde pra que a zona sul fique mais atendida ali? Exatamente. Ercília, boa tarde pra você. Como é que você está? Eu estou bem. Olha o sorriso dessa mulher, gente. Que alegria. Quanta simpatia. A senhora mora onde? Moro em Jornal de Paraíso. E como é que está a vizinhança lá? Tá bom. Manda um abraço para os seus vizinhos lá que vão te ver na TV. Um abraço para vocês, pessoal do Paraíso. Muito bom te encontrar aqui. Vou colocar o balde na tribuna do povo, pra senhora chutar o balde pra aquilo que a senhora está aborrecida. O calorão que tem feito Joinville, a falta de chuva. Alguém que está devendo não pagou. Mal atendimento nos postinhos. Tá feia a situação? Ah, muito demora, né? O povo está reclamando demais, né? É, muita demora, meu Deus do céu. Então, chuta o balde pra melhorar o atendimento da saúde. Mais uma aqui. Qual o nome do senhor? Arnaldo Santos Oliveira. O senhor mora onde, senhor Arnaldo? Moro na Abidão Batista. Abidão Batista. Como é que está a vida aqui na região central? A vida, tirando os ruins, está boa. Só que a gente tem que... Tirando os ruins, fica bom. Aham, a gente tem que ter fé nas alturas lá em cima, porque senão... É o que salva. Deixa eu te dar o balde da tribuna do povo, segura aqui pra gente. O que o senhor está aborrecido ultimamente? Calor, falta de chuva, sei lá, inventa alguma coisa aí, chuta o balde. O calor tem um ano, tem a cada quatro, três meses, tem calor, verão, inverno, autônomo. Então, pro verão não dá pra reclamar, porque esquenta. Quando chega o tempo, esquenta. O inverno também não dá pra reclamar, porque quando chega o tempo, esfria. É isso, gostei, boa. Coloca o balde no chão aqui. Só não vai chutar no carro ali, cuidado, viu? Qual o nome do senhor? Meu nome é João. João, o nome do meu filho. João, vou colocar o balde da tribuna aqui pra você chutar. O que está merecendo chutar o balde hoje? O Joinville aí está precisando um pouco mais de cuidar do lixo nas ruas. Então, vamos chutar o balde pra quem não tem educação e joga o lixo na rua. Agora meu trabalhinho sujo. Então, chuta o balde pra esse povo desorganizado aí. Pode chutar lá? Pode. Olha o estilo do seu Roberto nesta tarde de calor em Joinville. Seu Roberto, boa tarde pro senhor. Boa tarde. Tudo bem? Tudo. Tirando umas dorezinhas e outras aí, tá tudo bem, né? Mas aí toma um remedinho, alivia. Alivia. Coloca um gelo. É. Toma um caldo de cana. Ô, aí. Deita e dorme. Deita e dorme. Vou colocar o balde da tribuna do povo aqui pro senhor chutar. Fala pra mim, o que está te incomodando ultimamente? É, o que está me incomodando é, geralmente, a saúde pública, né? Porque a gente marca alguma coisa, até inclusive pra minha perna, demora um ano, dois anos pra fazer uma fisioterapia. Eu acho que é o cúmulo, né? É incrível, mas a nossa saúde pública tá zero. Então, vamos chutar o balde pra melhorar e agilizar a fila de atendimento. Isso, vamos chutar. Capricha. Pra fazer uma fisioterapia. Tirando umas dorezinhas e outras aí, tá tudo bem, né? Eu vejo você todo dia na TV lá, chutando o balde. Fico muito feliz, sabia? Ai, Guilherme. Qual é o seu nome? Maria Salete de Souza. Maria Salete. Deixa eu pegar o balde aqui, que me deixaram só com a alça do balde. Pronto, deixa eu colocar o balde da tribuna aqui, pra senhora chutar o balde, praquilo que a senhora não tá feliz. Algum parente que tá te irritando, uma visita indesejada, excesso de calor, alguma coisa, sei lá. Então eu vou chutar o balde pro meu esposo, que pinjou e bordou comigo. Então chuta o balde. Adorei te conhecer. Eu não perco, rapaz. Olha, é tão engraçado, tu na TV. Eu fiquei muito feliz de te conhecer. Deixa eu te dar um abraço. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.